A Polícia Civil da Delegacia de Polícia em Inhapim, junto ao Ministério Público Estadual, deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de envolvimento no homicídio de um rapaz de 22 anos. Crime cometido em maio de 2023 e também concluir a apuração que marca a elucidação de 100% dos homicídios consumados do ano passado. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que está de volta ao vivo. Sávio? Pois é, Saulo, essa operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais. Quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia, uma delas permanece foragida. Segundo a Polícia Civil, com esta operação, chega ao fim as investigações sobre o homicídio de um rapaz de 22 anos que foi morto no ano passado no bairro das Flores, na cidade de Inhapim. Na época, o corpo da vítima foi encontrado 12 horas após o crime em uma casa abandonada. A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido morta por uma dívida de drogas com suspeitos do crime e que também haveria um conflito familiar com relação à paternidade de uma criança. Quem nos conta mais detalhes a respeito dos resultados desta operação é o promotor de justiça, Jonas Monteiro. Vamos ouvir. Então, hoje, nós tivemos essa... que era o último caso, o que nós demandou uma curação de mais tempo durante todo esse ano, com um grande êxito, com cumprimento de três e quatro dos mandados. Certamente o quarto a gente deve estar conseguindo capturar nos próximos dias. eles vão, então, responder por esse homicídio da vítima, com três qualificadores, conforme é previsto aqui na denúncia. Na verdade, quatro qualificadores. O motivo torpe, o meio cruel, o recurso de escultor da defesa da vítima e a prática do crime para assegurar outros crimes, que é a prática da traficância. Então, aqui, com essa ação, a gente coíbe homicídios, né? A gente tira de circulação quatro indivíduos envolvidos em homicídio. A gente combate o tráfico de drogas, né? Porque a gente desmantela a principal, diria, quadrilha que estava na atuação aqui. Também esses indivíduos são, nessa ação, a gente também conseguiu obter elementos de que eles são também autores de crimes patrimoniais aqui, como um furto, num valor alto recente, um assalto também recente. Então, aqui, eu acredito que essa operação é de maior impacto na criminalidade desse ano, sem dúvida. A operação recebeu o nome de Calipe e faz alusão ao local em que o crime ocorreu. Eu volto com você, Saulo.